Fala, futuro aprovado! Tudo bom com você? Aqui, Eduardo Cortes, em mais um vídeo. E se você já está se preparando para os próximos editais do ano de 2021, eu tenho excelentes informações para poder passar para você, principalmente se você tem apenas o ensino médio completo e quer ter uma remuneração acima de R$ 7 mil. Bem, foi solicitado 89 vagas ao Ministério da Economia para um novo concurso da Anvisa 2021. Dentro dessas 89 vagas, 47 para nível superior e 42 para nível médio. O último edital da Anvisa foi feito em 2016 pela Banca CESP-UNB, agora a Sebrasp, para o cargo de técnico administrativo. E contou com 120 questões distribuídas das seguintes matérias. Português, raciocínio lógico, direito administrativo, direito constitucional, ética no serviço público, noções de administração e também legislação especial. E também foi aplicada uma prova discursiva, ou seja, a redação. Para essa nova solicitação de 2021, está sendo ofertada 39 vagas para técnico administrativo que exige apenas o ensino médio completo. A carga horária é de 40 horas semanais, de segunda a sexta, 8 horas por dia. Além da remuneração fixa, o servidor também vai ter o auxílio alimentação e também, se tiver filho, o auxílio creche. A remuneração inicial está no valor de R$ 7.474,67. Um ótimo valor, principalmente para você que tem apenas o ensino médio completo. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, muito mais informações em relação a esse próximo edital da Anvisa 2021, tanto para nível superior quanto para nível médio, e também a nossa planilha universal de estudos, que vai te ajudar um pouquinho mais no seu planejamento e organização para o seu próximo edital. Se você achou que esse vídeo foi importante para você e te manteve um pouquinho mais informado no universo dos concursos, não sai desse vídeo sem deixar o seu like e compartilhar em todas as suas redes sociais. Ótimos estudos para você, pode sempre contar comigo. Até mais!